Música A dívida do estado do Rio de Janeiro com a União aumentou em cerca de 15 bilhões de reais em um ano Os dados foram apresentados pela Secretaria Estadual de Fazenda na audiência pública da Comissão de Orçamento nesta terça-feira O relatório da Cefaz mostrou que na comparação do terceiro quadrimestre, o estoque da dívida consolidada saltou de R$ 177 bilhões em 2022 para R$ 192,2 bilhões em 2023 De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Cefaz, a receita líquida acumulada do terceiro quadrimestre foi superior ao mesmo período de 2022 Mas a despesa também apresentou aumento em relação ao exercício anterior Segundo o secretário-geral de Fazenda, os fatores para esse crescimento são justamente o pagamento da dívida, além da despesa com o pessoal Tillman ressaltou que o governo vem fazendo o seu papel e fechou o ano com um superávit orçamentário de R$ 842 milhões No entanto, segundo ele, esse resultado positivo se deve a eventos extraordinários que não estarão no Caixa de 2024 E a dívida tem um peso enorme no orçamento do Estado, que já está com déficit de R$ 8,5 bilhões este ano Esse ano foi um ano surpreendentemente bom, conseguimos com alguns eventos extraordinários superar as dificuldades O ano de 2024 é muito mais desafiador, nós temos serviços da dívida aqui muito mais prementes, vão pesar muitas contas do Estado Mas o trabalho é esse, é tentar trazer, ser mais proativo para alavancar nossas receitas e otimizar nossas despesas O próprio pacto federativo, o nosso regime de recuperação fiscal, tem uma previsão de revisão esse ano Então, os termos que a gente conseguir renegociar esse plano vão ser fundamentais para a nossa dívida e para as contas do Estado em 2024 Para o deputado Luiz Paulo, é preciso montar uma força-tarefa entre os Estados que compõem o regime de recuperação fiscal para buscar a correção da dívida por IPCA puro e não mais por IPCA mais 4 Segundo o parlamentar, os juros são exorbitantes e impagáveis e o momento de renegociar é agora Quando você bota IPCA, o IPCA, esse ano de 2023, foi 4,6, mais 4 de juros, dá 8,6 Então é um juro exorbitante, mas a União não pode cobrar juros dos Estados A União não é banco e ainda tem o princípio federativo, que é o princípio da cooperação Então essa é uma questão vital, não é só para o Rio de Janeiro, não É para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para Goiás Então o Estado tem que trabalhar numa vertente da política, que é uma nova lei complementar para ser enviada agora No meu entendimento, em março e abril, para o Congresso Nacional Trabalhar politicamente com as duas casas legislativas E também, sob hipótese alguma, deixar de recorrer ao Supremo Tribunal Federal O presidente da comissão, deputado André Corrêa, lembrou que a Alerje tem dado grande contribuição ao governo Mas que é preciso reconhecer que este é um ano desafiador e que se não houver novidade com a renegociação da dívida com a União 2024 será um ano de investimento zero O deputado reforçou a importância do diálogo em Brasília, mas não descartou uma eventual ação judicial, caso não haja negociação A comissão e o parlamento estão dando todas as condições para o governo ganhar flexibilidade e vir até aqui Se a Assembleia não tivesse aprovado no final do ano passado a desvinculação, nós já iríamos ter problema A gente aqui enaltece o esforço de gestão orçamentária dos técnicos, dos secretários Mas é preciso sinalizar isso para a sociedade A União está tendo uma postura inconstitucional, porque essa dívida foi tomada, ela vem desde 1998 e o Estado já pagou há muito Nós estamos tendo dinheiro de agiota Então isso precisa ficar claro para as pessoas e através da liderança do governador avançar nesse assunto Ou no judiciário ou politicamente no Congresso E aí Então isso precisa ser divertido